Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu preciso organizar a lavanderia e as coisas da lavanderia. Meu pai emprestou um armarinho, né, achou um armarinho perdido lá na marcenaria e me deu pra usar aqui e já vai servir bastante. Só que eu vou mostrar pra vocês, mas eu fui arrumando, tipo, tirando as coisas da onde tava, que era o gaveteiro que os produtos ficavam deitados, e joguei tudo em cima da máquina e tal, um caos aquela lavanderia. E vou aproveitar hoje pra limpar o banheiro também. Na verdade, o banheiro eu gravei antes, e vou pôr nesse vídeo aqui pra vocês, mas gravei já pra ser desse vídeo. É que no dia que eu fui limpar, eu entrei limpar a lavanderia e o banheiro, e aí eu fui pro banheiro porque não ia dar pra gravar, porque era de noite a lavanderia. Então, dei essa troca, mas hoje aqui vai ter os dois. Testei alguns truques que vocês me indicaram no banheiro, vou até mostrar o vídeo do banheiro primeiro, e aí eu vou mostrar pra vocês algumas observações dos truques que vocês indicaram. Então, fica aí com o vídeo. Eu separei aqui alguns produtos que eu vou usar pra limpar o banheiro, então, tenho alguns aqui que eu vou usar de diquinhas de vocês, principalmente pra tirar essa parte aqui, ó, essas linhas que vocês estão vendo, é no vidro. Então, aqui eu tenho, vou começar pelo removedor. O removedor vai ser um step, que se o truquezinho que eu for usar e não funcionar, eu volto pro removedor. Esse diluidor daqui é uma essência, né, de pinho sol. Tem lustramóveis, tem esse negocinho de pôr no vaso, tem o Sif, que é multiuso antibactericida. Eu não uso candida, então eu uso ele pra matar as bactérias. Detergente, porque vocês me deram dica falando pra não usar sabão em pó que não faz espuma, então decidi recorrer ao detergente. O prato, que tenho aqui há um bom tempo já, inclusive acho que ele tá aqui ainda. E esse sanol aqui, que é pra pendurar na privada, porque meu namorado falou que esse aqui não dura tanto, aí eu vou decidir depois na hora que eu pôr, qual dos dois eu vou pôr. Pra não deixar os dois, mas qualquer coisa durante a semana, eu venho e coloco o outro. Que acho que eu vou tentar colocar esse aqui, na verdade. Aí aqui temos esponjinha assim, esponja normal, tá cheia de coisinha porque ela fica no tanque, aí a máquina vai soltando pelo, ela vai pegando. Tem palha de aço e alguns panos aqui embaixo. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar como tá o banheiro. Além daqueles produtos que eu vou usar o aspirador de pó pra aspirar aqui, né, o chão, tem esponjinha nova no chão, que na verdade era pra guardar ali. Aqui tá tudo uma poeira. Aqui não tá tão sujo porque eu dei uma retocada esses dias, uma limpada no banheiro, né. Então até que vai, mas tem que lavar esse negócio. Tem que limpar esse espelho, esqueci de pegar o limpar vidros, vou pegar. Trocar as toalhas, não é dia ainda, mas já vou lavar, então vou trocar tudo. Aqui também tá sujinho, mas até que não tanto porque eu falei que eu limpei, né. O que mais me incomoda são essas linhas aqui, ó, e o box. Esse box é uma tristeza pra pegar sujeira ali porque a água fica acumulada nesses cantos e aí vai sujando, né, tem até tá rosado ali do meu cabelo, enfim, tem várias coisas. Tô gravando de noite, então eu consigo gravar essa parte aqui pra vocês. Então tem que arrumar aqui, limpar o que já acabou, tirar produtos tipo esses aqui que não são daqui de ficar aqui o dia inteiro, carcinhas, né. Aí tem que mexer aqui, tem que tentar tirar esse negócio e colar do jeito certo, vou mexer nessa parte, e aqui tem mais toalhas. E aí coloquei vocês aí pra vocês verem, vou começar tirando tudo de dentro do banheiro pra aspirar o banheiro antes de tudo, senão depois molha aqui e eu não consigo fazer mais nada com o aspirador. Então, bora! Bom, e aí o primeiro truque que vocês falaram pra mim testar é pegar o pombril seco e passar aqui sem nada e depois lavar normalmente. Eu tenho agonia de pegar direto no pombril, então eu coloquei ele na esponja, mas tá seco. E aí você ia fazer isso aqui. Funciona bem, mas eu acho que o removedor é mais rápido, ele tirou o grosso, tipo shampoo, o condicionador que é mais grosso ele tirou, mas eu prefiro o removedor. Na verdade eu acho que eu usaria os dois juntos, entendeu? Esse primeiro e depois o removedor, que é o que eu vou fazer agora. Falando o resto, eu vou deixar o pato agindo aqui na privada. Bom, e o próximo truque que eu vou usar é o que vocês falaram pra trocar o sabão em pó por detergente, então eu vou lavar todo o banheiro usando detergente e o sif. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Na verdade eu não sei se era pra ele estar seco na hora de passar ou quase seco. Então eu vou passar hoje quase seco já pra ir secando o móvel e passando ao mesmo tempo. Bom, passei, eu não gostei. Eu acho que isso cagou o final. Tipo, pra vocês não tá tanto, mas até dá pra ver que tá bem embaçado. Né, não sei se secar melhora. Agora, a intenção do lustrar móveis aqui, pelo que me explicaram pra fazer, era que ia evitar de gordura do corpo grudar no vidro, mas eu realmente não gostei se for ficar assim. Ah, e dica do assolã e do removedor, que eu já testei uma outra vez, eu aprovo, continuo usando. Gostei do removedor e o assolã também, vou continuar usando a assolã. Esponja de aço, né? E do detergente também, gostei bastante. Não achei que fez tanta espuma, porque também não coloquei tanto, até porque aqui não tem ralo, então fica ruim de jogar a água pra lá, mas até que ok. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o banheiro. Bom, coloquei esse tapete marrom porque é o único tapete que tem lavado, porque eu fui ver os outros, eles são com cheiro ruim na gaveta, então eu decidi lavar os outros, então vai ficar assim, esse marrom. Aí aqui tá as coisinhas, esse pote aqui nunca fecha por conta do tamanho dessa máscara, tá? Aqui fechei as gavetas direitinho, aqui eu quero pôr um papel higiênico extra pra quando acaba esse e a visita não tem que ficar pedindo, vai tá aqui. Então eu vou deixar ali, porque como eu já falei mil vezes, a gente não gosta de usar ali. E pra deixar o papel higiênico aqui, né, fica respingando, então eu decidi pôr ali. Aqui tem lenço umedecido, uma vela, aí aqui eu continuo deixando aqui. Vou ver se eu acho um potinho pra pôr as escovas e dente, a pasta e deixar fora, tô procurando pra ver um que eu quero igual esse, porque esse aqui eu vou manter, então transparente e prestinho, aí eu vou procurar pra pôr aqui. O espelho que eu arrumei, né, passei ele e finalizei com limpa vidros. Coloquei essa toalhinha rosa aqui, coloquei tudo rosa hoje. E antes que me perguntem se isso aqui fica aqui, porque esta coisa fica pingando, e aí eu vou deixando ele pingando aqui. E aí quando ele enche, eu ponho de água pras meninas, então cada vez que você usa ele pinga mais, de noite não pinga tanto. Mas eu sempre deixo aqui. Coloquei essas toalhas aqui, porque eu esqueci que eu vou pintar o cabelo no domingo, não devia ter limpado nada hoje. Porque eu vou pintar o cabelo no domingo, mas já tá limpo, né, então só coloquei a toalha de pintar cabelo e a outra rosa. E aí aqui eu mostrei, né, não é o mesmo tom de rosa, mas ou era rosa ou era azul, e aí eu preferi esse rosa, né, que na verdade é um salmão. Bom, banheiro, lavei ali, tem que prender esse negócio, ele é encardido esse negócio, mas eu uso só pra lavar, a gente não usa, tá? Na verdade eu só jogo ali em cima, depois eu jogo. Aí arrumei aqui, então deixei só shampoo, condicionador, shampoo do meu namorado, e esse mousse que a gente usa. Sabonete de rosto, pra lavar a calcinha, e coloquei aqui essas coisas, porque eu colei de novo isso aqui. E aí eu vou dar o prazo de 24 a 48 horas pra ele secar. E aqui, inclusive esse sabonete aqui é da Natura de maracujá, é muito bom, Natura Ecos, ele é maravilhoso o cheiro disso aqui, viu? E aí ali deixei o rodo, e aqueles cantinhos eu não consigo lavar, eu vou deixar pro meu namorado, porque eles ficam tudo encardidos, por conta da cor do meu cabelo, eles vão manchando, né? E aí, próxima vez que for lavar, normalmente é meu namorado que lava banheiro, então eu já peço pra ele esfregar ali. Eu quero comprar uma buchinha que é desse tamanhinho, redondinha, pra lavar essas coisas, acho que ela vai ser melhor do que a outra, mas por enquanto tá. Assim. E Melissa veio inspecionar pra ver se o trabalho tá bem feito, tá limpo. Bom, vim aqui no banheiro pra mostrar, já temos calcinha ali, tá gente? Eu lavo todo dia e é isso. Aqui eu não tinha colocado, eu falei, né, no vídeo só que eu ia colocar um papel aqui de reserva, ontem veio visita aqui, e aí tem o que aqui tá no uso, e se a visita precisar, tá aqui o outro, então tranquilo. E aqui, ó, vocês não vão conseguir ver direito, pra vocês parece que tá lisinho, né? Ó, aqui dá pra ver melhor. Ele, tipo, na hora ficou bem embaçado com o lustramóvel, mas depois ele dá pra ver que ele faz realmente uma diferença, mas como ninguém nunca falou se é pra passar com ele seco ou molhado, ele continuou manchando, tá? Então, o que eu vou fazer? Na próxima vez que for lavar, eu vou passar com o espelho seco, pra finalizar mesmo se secou e eu passo pra testar. Mas até que ficou bem bom, a esponja ali ajudou bastante, mas contando que hoje fazem dois dias, ele já tá marcado, entendeu? Então, infelizmente, nós ainda não achamos o segredo mágico pra esse vidro. Eu falo na casa da minha mãe tinha, e eu não lembro de ser essa dificuldade pra lavar, era só passar a esponjinha, mas também eu era pequena, então não sei nem se eu fazia direito, né? Minha mãe pode comentar aí nos vídeos, se na época eu lavava direito esse espelho, porque eu não sei, acho que eu devia ter uns oito anos, enfim. Então, foi essas observações, enquanto isso, aqui já tá tudo bagunçadinho, mas aqui é questão de manter durante a semana, e aí durante a semana eu sempre passo um paninho no chão, aqui um pano nas coisas, mas até então ainda tá limpo. Eu estou com outra roupa, obviamente, porque é outro dia, mas estou com roupa de faxina porque hoje eu vou gravar esse vídeo, e tem mais dois outros vídeos pra gravar também. Então, bora que o dia vai ser longo. E vou mostrar pra vocês a lavanderia. Coloquei esses negócios pra cá, eles ficavam pra lá antes, mas achei que aqui tá mais fácil o uso. Tá uma bagunça tudo, porque ó, aqui temos isso, inclusive coloquei um desse no banheiro, comprei num real, por um real, né? E ele é muito cheiroso, é incrivelmente cheiroso. Deixa eu ver, já começou caindo as coisas. Ó, é flores do campo, cheira. Ele é muito cheiroso, eu achei que não ia durar nada, tá inteirinho na privada, e é bem, bem cheiroso. E aí aqui eu fui colocando as coisas, coisas que comprei na Shopee, produtos que eu limpei o banheiro. Então aqui, aqui o cantinho das meninas da Tectal Cake só, mas a Melissa sujou coisa, a Melissa não. Aqui temos mais roupa pra lavar, tem papel que tá acabando, comprei esse aqui pra garantir, né? Mas esse aqui tá, tipo, quase no meio do mês e ainda só tem um. Na verdade, tem três, né? Um não uso, um reserva lá e esse. Então acredito que até o final do mês dá, mas já temos esse aqui. Aí aqui comprei ontem mais areia em granulado, ó, a areia que eu uso é esse modelo, tá? Eu não vou falar nem que é essa a areia dessa marca, porque eu compro qualquer uma granulada. Essa aqui de 4 quilos foi 19 reais, mas eu descobri que a de 20 quilos sai 49. E aí eu e minha mãe vamos ver, que agora eu já tô com essa de 4 quilos, e acho que minha mãe também tem, mas a gente vai ver de comprar de 20, e ficar 10 quilos pra cada, porque cada quilo, né, de 20 quilos sai por 2 reais, né? E aí vai dar, tipo, 24, 50 pra cada uma, então é um preço muito bom pra ter 10 quilos. Se tem 4 aqui, imagina 10, tipo, é 2 saquinhos e meio desse. Então é bem bom, só vou precisar achar um lugar pra guardar. Aqui os produtos que eu falei, que eu fui tirando e, né, tu estão vendo aí, tá tudo aqui. Tá uma zona isso aqui, o que tá mais organizado é a parte das plantas. O tempo hoje tá xoxo, mas tá tão gostoso, aquele calor infernal saiu, eu amo tempo assim. Hoje até já abri a janela. Aqui tem uma blusa que ela tá, eu lavei ela, mas ela tá manchadinha aqui, e eu vou deixar ela de molho. Bicarbonato, acho que eu já falei pra vocês que eu perdi o vênish, né, que ele caiu. A tampa dele soltou, e aí ele caiu daqui. E aqui temos um ralo. Então ele não deu nem pra reaproveitar pra lavar o chão, por exemplo, que caiu direto no ralo. Tô triste, mas tá ali. Aqui temos planos de limpeza pra lavar também, mais bagunça. Aí aqui é o armarinho que eu falei, ó, tampinha do negócio, pinça de coisa. Essa pinça aqui é tipo da casa, sabe, não é minha, então deixei aqui. E esse é o armarinho que meu pai achou. E aí ele, meu pai até falou pra virar de ponta cabeça ele, pra ele abrir pro lado de cá. Mas eu não ligo dele abrir assim. Eu coloquei aqui, porque entre todos os lugares que eu achei, aqui foi o melhor. Eu ia até pôr ele no banheiro, mas ele ficou, tipo, faltou isso aqui pra caber no lugar que eu queria no banheiro. Então decidi pôr aqui. É um quebra-galho por enquanto, mas já é melhor que os produtos ficarem aqui dentro das gavetas. Que alguns eu já tirei a grande maioria, ó. Já fui usando e tirando. E preciso organizar de novo isso aqui das meninas, que tá uma zona. Tive que comprar mais coisinha assim, ó, porque a gente tinha esquecido. Eu fui olhar e falei, meu, só tem patê de gato. E aí ontem eu comprei alguns de cachorro também, porque só tinha comprado aqueles de lata, né. Esses assim, ó, pra cachorro. Esse é de gato, mas tem um de cachorro aqui. E não tinha pegou assim. Aí eu comprei e tá uma zona, porque quando a gente foi procurar a gente só foi jogando. Tem que pôr todos os remédios delas aqui, tem remédio espalhado na casa. Então eu vou pôr tudo aqui e arrumar. E o baú que ficava ali, eu tirei porque tava muito cheio de coisa. E botamos aqui. Aí tô pondo roupa lavada aqui em cima, que hoje é domingo, não comentei, né. Mas o Gabriel chega e ele dobra, essa é uma atividade dele. Então eu vou pondo tudo aqui e depois ele só dobra pra mim. E eu ajudo ele a guardar, porque tem coisa que ele ainda não sabe. Porque tá tudo bagunçado, tudo jogado. E como eu vou livrar as gavetas, isso aqui volta pra gaveta. Eu consigo dar uma equilibrada, consigo arrumar de verdade e deixar aqui só o que tava antes. Que são um pano, pano não, né. Tapete de decorativo, essas coisas. Então vai voltar pra cá. E aí eu consigo dar uma organizada nessas coisas de volta lá na gaveta. Bom, coloquei aqui dentro toalha preta. E acho que azul marinho... Acho não, coloquei, né. Mas acho que azul marinho não vai interferir no preto. Ou uma manchar a outra. Não sei, vou testar. Se manchar, manchou. E é isso, né. Tem até um tapetinho azul novo, que pra não pôr direto no chão eu quero lavar. Então coloquei aqui. E aí aqui eu coloquei no processo de lã, que dá 54 minutos, que ele não seca, né. Ele só vai fazer a parte de lavagem normal. Vou deixar em 800 mesmo, com 40 de... 40 graus, né, a água. Que aí já dá uma matada em bactérias e tudo mais. Coloquei uma dessa tampinha de sabão. É o homo, sabão, tá. Coloquei 3 quartos do amaciante, da tampinha, né. Com um pouquinho do vinagre, porque falam que pra lavar toalha essas coisas é bom vinagre. Mas eu não gosto de usar o vinagre puro, porque eu sinto que fica o cheiro sim. Então eu misturei ele com o amaciante, que aí perde o cheiro. E coloquei uma tampinha dessa aqui, que é menor, 1,5 desse homo desinfetante do roxinho. E aí eu coloquei ele aqui pra dar um cheiro mais gostosinho. Eu ia pôr esse aqui, ó. Mas como ele tá acabando, eu vou deixar ele pro produto de limpeza. Que eu gosto mais dele no produto de limpeza do que em toalha, hein. E aí eu coloquei esse aqui pra lavar toalha. E aí eu vou pôr aqui pra lavar e continuar o resto. E aí 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 Se inscreva. 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 E lembrei enquanto eu tava trocando a areia. Pra quem tem muita dúvida. A areia é granulada assim. Eu só chacoalho naquela parte branca. Tiro a sujeira, a serragem que fica, né? Aquela é a sujeira. Essa parte aqui, ela fica, ela vai durar bastante tempo. E uma vez por mês, quando o granulado ainda continua aqui, eu tiro todo o granulado. Porque como ela fica, ela põe a trita, ela põe a pata e tudo mais, acaba sujando. Então, não vira serragem, porque não entrou em contato com a urina, não entrou em contato com o cocô, porque o cocô, ele agruda assim no cocô, né? Mas quando ele fica muito tempo, eu troco também, tá? Só uma observação. Esse aqui é o tapete higiênico da Alissa, que é ecológico, né? Eu não preciso jogar fora ele, é só lavar. Então, é muito bom, muito útil. Aqui tá o negócio que eu falei, apurrei até um pouco mais pra lá, pra conseguir deixar mais pra dentro, né? Pelo menos esse aqui. Aqui tá o gaveteiro. Então, arrumei a parte daqui das meninas, então remédio deixei aqui no canto. Lá atrás tem coisa de banho, escova de cabelo, escova de dente. Aqui desse lado é coisa de cachorro e desse é coisa de gato, tá? Então, ração que tá dentro dos potinhos, que eu fico repondo, tá aqui. Desculpa se vocês ouviram minha vizinha gritando, mas já sabem, né? Aí, segunda gaveta, deixei. Não vou conseguir abrir tudo por conta das sacolas, mas tá os panos de cozinha. Então, aqui pra limpeza e aqui de prato. Lá atrás tem mão biju, que é pra pôr na roupa pra passar. E esse aqui que é limpar vidros, que são produtos limpos, então eu deixei aqui. Aqui tem sacola de mercado, tá? Eu não gostava dela ali, então trouxe pra cá. E aqui ficou pano de limpeza. Esse é de chão. Aqui no canto eu vou pôr os de... Por superfície, que a maioria tá pra lavar. Bombril, esponja nova. Produtos para limpar o banheiro, deixei aqui. Ficou tudo certinho. Aqui é só o frasco do veneno, mas preferi guardar aqui ainda, pras meninas não terem contato com ele. E aqui tem os refil dos paninhos, que na verdade é daquele, mas eu uso nesse também. Porque eu não gosto de ficar trocando, porque, ó, pra quem pergunta, aqui é meu aspirador de pó. E aí se eu encaixo essa parte, é só encaixar o paninho, ele vira um negócio pra passar pano. Mas aí eu tenho que ficar jogando o produto direto no chão. E meu mop tem o aplicador, então por isso que eu uso o mop. Aqui em cima eu deixei o papel higiênico, aquele 1 que tava aqui. Coloquei ali no canto, ó. Entendeu? Aqui temos uma xereta. Aí aqui do lado eu deixei o papel de cozinha, que na verdade é de banheiro. Esqueci o nome desse papel, mas eu uso pra recolher cocô. É pipinão, da dona bonita ali, que tem um cheiro mó gostoso. Tô usando até bastante no chão, com um cheiro de desinfetante, que já ajuda, né? Que pra pipinão também não ajuda não, tá? Só pelo cheiro de desinfetante já que a gente comprou. E o SBP, que fica aqui. Aí aqui temos o cesto de roupa, né? Deixei essas toalhas fora, porque elas são novas. Eu só vou lavar pra conseguir enxugar o corpo, né? Quem sabe que toalha nova é difícil de enxugar, então deixei aqui por isso. Colei esse aqui, vou deixar às 48 horas na parede antes de colocar alguma coisa. Era pra mim ter colocado os dois, mas eu não sei onde tá a plaquinha desse. Esse aqui é outra plaquinha. Então quando eu achar, eu coloco o outro aqui ou aqui do lado. Aqui não mexi nas plantas, né? O tempo, ó, tá cada vez mais lindo, na minha opinião, né? Mas tá refrescante, tá gostoso, eu amo. Enfim, aqui deixei esses negócios aqui pra eu não saber onde tá, quando achar o desse principalmente. Aqui os produtos que eu uso para lavar roupa. Então sabão, líquido, amaciante, sabão líquido de roupa. É de produto de limpeza, pano de limpeza, essas coisas. Porque esse aqui, na verdade, eu comprei pra usar downy, o amaciante downy, né? E pôr ele aqui dentro. Eu comprei achando que a tampa deles ia ser igual essa, ó. Vou tirar aqui. Ó, eu achei que a tampa ia ser assim, mas ela é assim. Então não vai me adiantar muito, porque era por conta da tampa que eu queria, porque eu uso dosador. Mas eles mudaram a embalagem, triste, né? Tentei lavar essa parte aqui, do amaciante é mais difícil de lavar do que do sabão. Do sabão eu lavei, ficou mais limpinho, porque tava uma caca, né? Mas do amaciante é mais difícil. Aqui eu misturei aquele mombiju, porque eu tô usando o cheirinho de roupa, né? Esse cheirinho na roupa, então o mombiju aqui também vai ficar gostoso. Os meus homo aqui, que tipo desinfetante. O vinagre, o lisoforme e o amaciante, que tá acabando também. Que eu ia pôr o mombiju aqui, aí eu comprei aquele achando que aquele ia ser melhor, mas no final eu não tenho o dosador do mesmo jeito. E esse dosador é pequenininho aqui, eu uso pra diluir esses aqui, tá? Aí aqui tá os novos pregadores, que eu comprei. Tive que comprar porque os outros quebraram, então eu coloquei aqui. A gente pegou esse colorido, era pra ser tudo pretinho, mas no final é o que deu, então o que a gente achou, então ficou assim. Aí aqui tá os outros pregadores, esse negócio aqui que eu nunca usei. Usei uma vez, aí descobri que eu tinha que prender um a um, não gostei, deixei aqui. Baldinho aqui limpo vai ficar aqui, mas por enquanto eu estou usando um com o de molho e o outro com o pano de limpeza pra separar das roupas. Aqui, deixei as esponjas aqui. Essa é das meninas e essa é de limpeza da casa. Escovinha de limpeza que tá no uso, porque logo eu descarto, eu tenho várias aqui dentro, depois eu vou mostrar. E aí eu vou usando uma e depois eu descarto ela. Aqui é o dosador que eu tava deixando dentro dali, mas por enquanto eu tô lavando sem pra ver se... A mulher disse que tem uma caixinha aqui dentro, que quando você coloca amaciante aqui dentro, as coisas aqui dentro, eles correm direto, porque tem uma caixinha lá dentro. Eu não confio, né? Mas tô deixando porque vamos ver. Aí coloquei aqui o negócio de gato e aqui fica a pazinha e a vassoura em pezinha. O rodo fica ali. Aí aqui virei, né, o armário de ponta cabeça pra conseguir pôr. Só que pra abrir ele eu tenho que ficar tirando a pazinha daqui. A pazinha tá ali, mas porque é um lugar que eu achei mais fácil pra guardar. Vai começar a sair água da máquina. Lá no fundo tem o removedor, os meus dois lustamóveis, um é de jasmin e o outro é de floral. Os meus desinfetantes assim, que é pra diluir, tá? Tenho quatro aqui. E as escovas de dente que eu falei que eu uso pra limpeza. Tem mais coisinha, tem pasta de limpeza também, tá tudo ali. E aqui ficou os produtos de cheiro de chão. E esse sif que coube aqui, então ficou tudo assim. Aí aqui ficou a escovinha de limpeza, a detergente líquido de limpeza, né? É mais pra usar na roupa, mas eu uso pra lavar aqui em vez de usar na roupa. Lavo as coisas meninas, tudo que tem pra lavar aqui eu uso aqui. O sif multiuso, que inclusive tá quase acabando e eu tenho mais um refil, graças a Deus, porque eu amo esse produto. E o que eu usei no chão que eu mostrei pra vocês é esse 3X aqui. Perfumes de eucalipto. Eu tô amando usar aqui no canto das meninas, ficou um cheiro maravilhoso. É cheiro de... lembra cheiro de sauna, eu achei muito gostoso. Os produtos ficam aqui porque são produtos que eu uso com mais facilidade durante o dia a dia. E aí como já não coube aqui, aqui ficou melhor. E aqui tá os produtos, aqui não tem vênix, no caso porque eu não comprei ainda. Mas tá o potinho, o bicarbonato e o sabão em pó. E aqui eu mostrei pra vocês as coisinhas. Aí o baú. Ficou ração de refil, areia. Aqui são refis, né? Sempre foi o homo de sabão em pó. O downy, que eu ainda não diluí, ele tá aqui. Aqui tem mais álcool, tem terra, tem outro detergente aqui. Aí temos coisas de pôr no chão. Ou esse... é suplástico, é o nome. Tem assim, normal. E assim de paninho. Tem esses paninhos de decoração que tá aqui. Ainda vou pôr outras coisas aqui de cozinha também. Tapete de cozinha, essas coisas. Mas vai ficar assim mesmo. Bom, e foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dicas de produtos, de coisas que vocês sabem que eu adoro ouvir. Tá certo que agora eu tô com bastante desinfetante. Mas eu amo ouvir dicas de vocês. Principalmente pro banheiro. Se tiverem dicas pro box ali, me deem. Pode comentar aqui nesse vídeo mesmo. Por sempre eu vou juntando as diquinhas de vocês daqui. Dicas que eu vejo no TikTok pra limpar as coisas. E eu tô amando quando vocês comentam dicas, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo. E tchau, tchau.